NINHO CEDES 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 Me arrepio em pensar, eu vou ter a vida inteira Vivo em nome desse amor, te amo de um jeito que jamais alguém Não há eu sem você, não, não há não Entendei pra você, o meu coração já não dá pra esconder Você é minha alegria, razão de viver É tudo, diz que não vai, é tão bom te sentir Me arrepio em pensar, eu vou ter a vida inteira Vivo em nome desse amor, te amo de um jeito que jamais alguém te ouvo É a lagosta bronzeada de Ponta Sobral Assim se voltou com o gravador do Pário Rio Só mais de geral, vou te ligar Prefeitura Municipal de São Paulo Prefeito Ivo Gomes E essa aqui os apaixonados sempre pedem Eita, pra matar a saudade de verdade É o volume em lagosta bronzeada O melhor me apertar de todos os tempos Se me procurar Quem sabe pode cantar Vai me encontrar Fugir desse sentimento Do nosso amor Do nosso amor Do nosso amor Se me procurar Se me procurar Fugir desse sentimento Fugir desse sentimento Do nosso amor Do nosso amor Do nosso amor Juro que é verdade Que nunca é tarde demais Pra gente mudar Eu estou aqui Sem você, meu bem Tudo é triste pra mim Nasci pra te amar Onde quer que eu vá Sempre vou te amar Lagosta Prefeitura Municipal de São Paulo Prefeito Ivo Gomes Veja o meu olhar Toda a verdade Olha eu me dei Nem nome desse amor Chega de negar Nosso amor Nosso amor Nosso amor Nosso amor Nosso amor É uma realidade A força A força Se me sentir a pra Pra quem aqui A te explorar Você é tudo pra mim E por esse amor Sou capaz de esperar A vida inteira 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 Toda a senhora sonhei Triste me encargo, não te dou Você está longe de mais Longe de mais Longe de mais Você está longe de mais Ei, tá com a razão! Assista o programa aqui no parceiro Vamos ver as razões Mas o água cantava e triste ficava longe Você está longe de mais Longe de mais Longe de mais Você está longe de mais Longe de mais Longe de mais Longe de mais Você está longe Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Vim me envolver no calor dos seus braços E fazer amor contigo a toda hora Sem ter hora para terminar Meus olhos brilham a te fechar Quando meu corpo chama por você É tão infinito O famoso é o nosso amor O nosso amor Quero te amar Quero te amar Quero te amar E sentir o teu corpo 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 A minutos Com essa distância que você chora Porque quem mais pude te esquecer Só se sucesso pra você é o pior É o gosto Com essa distância que você chora Porque quem mais pude te esquecer Só se sucesso pra você é o pior É demais Lado no meu peito, me consome por dentro uma soma Não vou ser, Taiane Vai estar comigo por onde quer que eu mais Se não dá pra evitar E jamais O feliz que vai te dar todo o amor Coração chora Com essa distância que você Coração chora Porque quem mais pude te esquecer Mas um dia vai Encontrarei uma maneira Pra esse homem acreditar Que uma areia virilheira Esse é o verdadeiro amor Eu confesso em que eu Fico preso no meu escritório Mas olha o que bate e leva em meu coração Coração Você é mais que uma paixão Você é mais que uma paixão Não venha sem você Eu te levo no meu coração No meu coração Te levo no meu coração Amor, amor, amor Galerinha da coqueira E a minha parceria hoje Intuição Lange e rir Quase estourar Se você Toma minha vida Brincará Vou sofrer O que será de mim Sem teu amor Fica aqui Ao meu lado É o teu Eu me expor Tão apaixonada Fica por favor Não deixe que nada Arrança e pare Vem se um pouco mais Sem você comigo Não vou Galera que sabe Eu quero ouvir agora Nada Com todos os homens Embaixo aqui Eu quero ouvir a galera Vai Com todos os homens Sabarem Minha océria É sobrado E se amizam Que sempre eu te amei Saiba que ainda está por nascer Um pouco de bebê Uma gosta Tranceada O melhor repétor Para as meninas As lindas Intuição Não deixe que nada Não se pare Sem você Não vou Nada No mundo Não deixe Com você Louca De saudade Vou te procurar E se alguém A usar Se não te amei Saiba Que ainda está por nascer Um pouco de bebê De noite a sua Vou procurar por ti Procura por ti Faça só Nessa chuva Não vou Resistir Quando eu te encontrar Sei que tudo vai mudar Nosso amor Nosso luz Eterriza Nada no mundo Nada no mundo Louca de saudade Vou te procurar Que ainda está por nascer E se alguém Não deixe que tudo vai mudar Não deixe que tudo vai mudar E se alguém Não deixe que tudo vai mudar Não deixe que tudo vai mudar Não posso aceitar Agora nessa força Se existe amor Entre Quero ver a galera De saudade Não deixe que tudo vai mudar Não deixe que tudo vai mudar NINHO CETES 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 CETES NINHO CETES NINHO CETES NINHO CETES NINHO CETES Amor, não deixe tudo pra depois O que eu vivi nos dois Só o tempo poderá dizer Poderá dizer Poderá dizer Só que te vejo, sinto o sede de te abrigar Tenho nove meses e eu mesmo sem chorar Toda noite me encamar Não consigo te achar cedo E sinto que eu sou com você Minha OCDs Minha OCDs Por essas palavras que eu falei Eu sinto, sinto, sinto Mas não tem problema, nego Eu te amo mesmo assim Sempre te amei Sei que vou te amar até o fim É sempre assim Sempre que te beijo Sinto sempre que te amar Me perdoa pelas vezes E eu fiz você chorar Toda noite me encamar Não consigo te esquecer E se vou dormir Sonho com você Sempre que te vejo Sinto sede de te amar Me perdoa pelas vezes E eu fiz você chorar Toda noite me encamar Não consigo te esquecer E se vou dormir Sou aquele dia Onde eu vou morrer Nossa parceria Gotal Hoje Adelinha Intuições rei Alô deja Alô deja Alô deja Galera de sobra Mac horn Minho C10 Nunca pensei que fosse um dia te amar Sempre sonhei em conquistar seu coração Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Você chegou, foi como chumba viver E me levou o fogo verde da paz Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Minho C10 Eu sei que eu não vivo sem você O seu amor Me alimenta e faz vivo Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Eu te amo tanto Que até o vento Pode me dizer por que agora Sou feliz e faz vivo Não darei motivos Pra você mexer Meu grande amor Minha estrela O meu céu Vem por favor Eu quero louva do teu Eu te amo tanto Eu te amo tanto Oh, meu grande amor 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 Eu dediquei meu mundo Minha vida Mas você brincou Abriu em meu ser uma ferida E me magoou E agora você vem dizendo Que me ama E que quer voltar Ainda mais Minho C10 Eu pedi minha vida Minha vida E eu pedi meu amor Não vou mais amar E nem me entregar outra Lágrimas, lágrimas, lágrimas de amor E eu chorei, eu chorei, eu chorei Chorei por você Lágrimas, lágrimas, lágrimas de amor E eu chorei, eu chorei, eu chorei Chorei por você, por você Lágrimas, lágrimas, lágrimas de amor E eu chorei, eu chorei, eu chorei Chorei por você Lágrimas, lágrimas, lágrimas de amor E eu chorei, eu chorei, eu chorei Chorei por você, por você Esse é show A Raul do Sars É também para agora mais apaixonante A Camusíara do Sars, lágrimas de amor A Camusíara do Sars, lágrimas de amor Fala, viva, viva Seu ano do jeito Minho C10 Hora, viva, viva Deixa eu ficar mais uma noite Deixa eu ficar mais uma noite com você Deixa eu ficar mais uma noite só com você Quero sentir teu corpo em ti, te amar eternamente e te fazer feliz Quero ficar sempre amado, mas nós apaixonamos viver um grande amor Chegou a hora, tem que ser agora, nada pra depois O corpo frio, estou assim, eu quero te agarrar Te beijar, é a noite Chegou a hora, tem que ser agora, nada pra depois O corpo frio, estou assim, eu quero te agarrar Te beijar O mundo caiu, o instante em que eu me vi Sem você, eu não me toquei Eu só acreditei Tampou fosse fácil de se esquecer Eu errei Eu tenho toda saudade Minha OCDs Tô falta de você dizer o que eu acho feliz Tô acolhendo a tempestade que eu amo Será que um dia desses vou te encontrar? Só pra te dizer que foi com você que aprendi a amar O mundo caiu no instante que eu vivi Sem você, eu não me toquei Eu só acreditei Tampou fosse fácil de se esquecer Eu errei Eu tenho toda saudade Eu tenho toda saudade O mundo caiu no instante que eu vivi Sem você, eu não me toquei Eu só acreditei O amor fosse fácil de se esquecer Eu tenho toda saudade Eu tenho toda saudade Eu tenho toda saudade Eu tenho toda saudade Minha OCDs Eu tenho toda saudade 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 Minha OCDs Eu tenho toda saudade Eu tenho toda saudade Eu tenho toda saudade Eu tenho toda saudade Minho C10 E comprar algumas flores Só pra chamar a sua atenção Eu sei Já não há mais razão pra solidão Meu bem Estou pedindo a sua mão Que eu pensei Me escrever alguns poemas Seu coração Eu sei Uma metade de romance é bom Meu bem Estou pedindo a sua mão Então case-se comigo numa noite Vindo ao meu Diga-se pra mim Case-se comigo na igreja e no papel Vestido branco como pílula de mel Diga-se pra mim Diga-se pra mim Diga-se pra mim Diga-se pra mim Minho C10 Felicidade tem o dobro Recorrei uma caixinha tão modesta Não sei Você não liga pra essas coisas Te darei toda a riqueza de uma vida Meu amor Meu amor Diga-se pra mim Diga-se pra mim Obrigado, hein? Case-se comigo na igreja e no papel Vestido branco como pílula de mel Diga-se pra mim Diga-se pra mim Diga-se pra mim Felicidade vem em todo Eu comprei uma casinha tão modesta Eu sei, você não liga pra essas coisas Te darei toda a riqueza de uma vida Do meu amor Eu sou o Brasileiro, vivo pra vocês Ai, papai O que tem escrito na parte de obra pra vocês? É, Cis.com, Maravil, Prefeitura de Sobral, Alagosta Minhos CDs Estão sozinhos Se você é do meu lado Sem beijar teus lábios é um desatinho Eu estou sendo sincero Estou apaixonado Na soma de três corações todos são enganados Não sabe o que os outros pensam vivendo aflige Às vezes me pergunto porquê Quando você volta insensata Eu vou cair Mais uma vez Peço aos olhos beijos Sua boca Eu vou cair em seus braços Peço pra não ir Coração partido Lábios defendidos Te amo Eu não quero te Lábios de seus lábios Me diz o que faço E você só pra mim Meu amor Quero mais compartilhar seus lábios O amor O amor O amor Te pedido Minhos CDs Soltando Amigos Me aconselham Procurem outro amor Siga em frente Sempre tenho que esperar Você Me permito Outro Tá calentinho Então se é esse amor Só te fez chorar No canto Teu valor Bebendo a vida Torturada Me põe os meus braços A ser amada Aí é só Nós dois Quando você volta Insensada Eu vou cair Mais um mês Fecho os olhos Fecho sua boca Coração partido Lábios defendidos Te amo Me diz Me diz o que faço Que você só pra mim Meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios O amor Que eu não quero mais compartilhar seus lábios Divide seus beijos Oh, não Lábios defendidos Clúbios defendidos Clúbios defendidos Se é assim que você quer Então vai ver Eu não tenho nada pra esconder E você sempre foi o grande amor da minha vida Minha Mas eu vou ser que mentira E pela última vez Você se bota na sua cabeça Eu já deixei de te amar Quando você me traiu E destruiu o nosso amor Você deixou ver o seu partido Mas você deve ter se divertido E você deve ter se divertido Na sua cabeça Não pode me traçar E você deve ter se divertido Qual a sua cabeça Mas eu vou ser que eu te amo Com o meu carinho você merece Não vá Pra procurar seu canal Você não merece as flores Que eu te dei Você não merece Os sonhos que sonhei Você é curva perigosa Na estrada Você não vale nada Nada Você é curva perigosa Na estrada Você não vale nada Não vale nada Não Você é curva perigosa Na estrada Você não vale nada Morrendo você Pela cara Prefeitura de Sobral Prefeito Ivo Nomes Olá galera Amor de mar Cala com a gente Cala com a gente O papo lindo é esse Foi assim Só nós dois Cala com a gente Louca por ti Foi amor demais Louca por ti Que te amei demais Foi assim Só nós dois Sou lá com a gente Eu me perdi Louca por ti O amor demais Eu me perdi Louca por ti Louca por ti Foi amor demais Louca por ti Eu me perdi Um dia de sucesso pra vocês Pode salvar o meu prefeito Vendórias Bozada Bologa Do Sul Peluche Olá, Boa, Salve e Boa De grande beijo pra vocês Olá, Boa, Boa Olá, Boa, Boa Quero que eu sou mais visitado Minhos CDs De mais No branco dos corretos Que te amei demais, demais, demais Pois é assim Só as mãos na praia E um beijo Louca por ti Minha morte mais louca por ti Louca por ti Minha morte mais louca por ti Louca por ti Que me entende certinho no fim da nossa cruzada em Lise De percursa Lucas Aumenta nos secrados Lucas Aumenta nos secrados Minha morte mais louca por ti Minha morte mais louca por ti Minha morte mais louca por ti Não terá nenhum valor Nada mais me dá prazer Se não tiver de volta o seu amor Meu caro céu Te quer tanto ver E se forre tem paixão Mas não quer ninguém Sabe que eu sempre quis Ficar perto de você E o sonho de ser feliz E a galera vai cantar pra valer E o sonho de ser feliz E o sonho de ser feliz E o sonho de ser feliz É tão linda como você, toda a tua Mas nunca se aumenta nos teclados Assim se tem em chão Eu sou de um A senha total Então é que o sol tem luz Pra charme lê Na praia Mas dois Ou claras as estrelas E na lua A areia do mar É tão linda como você, toda a tua Na praia Mas dois Sobre o claro das estrelas E na lua A areia do mar É tão linda como você, toda a tua Na praia Nós dois É tão linda como você, toda a tua É tão linda como você, toda a tua Nem os CDs, nem os CDs 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 Nem os CDs